Oi, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. No vídeo de hoje, eu vou pegar alguns sopos aleatórios. Para você dormir. Esas letras. Bom, principalmente, sonido e leitura. Mul and deixadas para você falar. Vamos lá. Essa geleia de cabelo, não é nem pro meu tipo de cabelo, é pra cacho 3 abc e 4 abc, mas quando minha mãe foi comprar, não tinha, é, quer dizer, meu cabelo na verdade, eu não sei, quando ele tá curto assim, ele é liso, né, ele fica bem liso, mas quando ele tá mais comprido, ele fica mais ondulado, e aí eu queria comprar essa geleia pra conseguir, sabe? Aí ela comprou esse aqui, e ela não viu que era, dos gajos, mas não tem problema, eu uso mesmo assim, porque o cheiro é maravilhoso. Eu adoro o cheiro disso aqui, quando você passa no cabelo, ele fica muito bom, mas ele é muito melequendo, eu não esperava que vai ser tanto, né, ou que vai ser um pouquinho mais geleia, mas ele é muito, 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 Tá vendo? Ele fica até puxando o fogo. Olha aí. Olha aí. Olha isso, fica tudo sujo. Esse aqui é o básico, que eu mostrei praticamente todos os meus vídeos. Mas é uma das poucas coisas que são de spray, então eu uso ele. Eu espero que o áudio fique bom, porque eu tô gravando com o celular aqui embaixo, com o outro. E eu espero que o áudio dele fique bom. Eu vou gravar aqui para os amigos. Eu tô gravando uma insinina pra fazer isso! Eu vou gravar aqui. Eu vou gravar aqui. Eu vou gravar aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL POR DA CIDADE NO BRASIL NO BRASIL FUTUMA CLIL 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 Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Estão fofinhos, estão quadradinhos. Nossa, eu lembro de na época que tinha aquele desafio do algodão no youtube, lá pra sei lá 2015. Nossa, eu cheguei a fazer, porque eu tinha um outro canal com uma amiga, mas não era nem de CMA, nem tinha CMA porque ela ficou hoje. Mas a gente fazia desafios, essas coisas, aí a gente fez esse desafio do algodão. Saudades dessa época, saudades. O youtuber é perfeito. Tem o meu álbum de formatura. Eu acho que faz quatro, cinco anos. Não sei. Porém, tem cada show de horrores aqui. Eu tenho aqui, meu Deus, da vergonha quando eu olho essas fotos hoje em dia, eu fico com vergonha nele de mim mesma. Nossa, sou eu que amo pegar álbum assim, de fotos antigas. Gente, eu amo pegar álbum do cara que eu paguei pra isso aqui. O que que é isso? Talvez seja o Corupeira, mas não sou eu. Foi só eu que saí parecendo um Corupeira. Minha família toda também saiu dormindo na foto. Minha família. Minha família toda também, é muito bom. Obrigada, muito obrigada por assistir o vídeo, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu espero que sua noite seja maravilhosa e que você consiga dormir. Tocou, 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 tocou,